Olá, meu respeitável público! Tudo bem com vocês? Eu sou o Juliano Bonfim e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal dos Atores aqui no YouTube! O vídeo de hoje é muito legal, é pra falar sobre um assunto que muita gente, mesmo sem ser ator, tem muita curiosidade de saber, porque o vídeo de hoje eu vou falar sobre como é ser um Papai Noel de shopping. Então se você quer saber como é ser um Papai Noel que trabalha em eventos, que trabalha em shoppings na época de Natal, assiste esse vídeo até o fim que vai valer a pena, hein? Antes de começar, já vou avisando pra vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, dá um joinha, porque vocês sabem que isso ajuda e incentiva muito o canal. Siga o Atores também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, está tudo aqui embaixo, assim como o nosso site também. E sem mais demoras, porque os três sinais já tocaram, vamos agora aquele vídeo gostosinho de como é ser um Papai Noel. Nós sabemos, né, que o Natal é uma data extremamente cristã, né, uma data religiosa, mas quem é símbolo mesmo do Natal, quem que é? Se você falou Baby Jesus, não é, gente, porque o símbolo maior do Natal é Papai Noel, não é? E muitos atores e atrizes usam essa época do ano pra tirar uma graninha legal, seja como Papai Noel, como Mamãe Noel ou como seus ajudantes também. E claro que vocês sabem, né, que a não ser que você esteja fazendo um evento onde você só chega ali de Papai Noel, faz uma horinha ali e vai embora, se você trabalha num shopping, a carga é pesada. E você tem que ter muita disposição e paciência pra aguentar aquelas filas quilométricas de crianças e pais. Só que antes de você querer trabalhar no Natal como Papai Noel, como Mamãe ou como seus ajudantes aí, você precisa saber de uma coisa, eles não contratam qualquer um, viu? Pra trabalhar como Papai Noel, você precisa passar por várias entrevistas, você precisa fazer exames, exames antidroga, você precisa apresentar antecedentes criminais, porque, claro, eles não vão colocar, né, qualquer um ali pra ficar na frente das crianças, trabalhando diretamente com crianças, então eles fazem entrevistas rigorosas pra saber a vida da pessoa antes de contratar como Papai Noel. Outra coisa que você precisa saber é que nunca falta trabalho. A partir do mês de novembro, começa já o trabalho exaustivo de uma pessoa que trabalha com o Natal. Seja na inauguração de uma árvore, inauguração de alguma coisa, ou mesmo na chegada do Papai Noel Shoppings. Só que antes da coisa começar, tem toda a parte de seleção, tem toda a parte de preparação, então mais ou menos desde o meio do ano, quem trabalha com o Papai Noel já começa ali a investir nisso, porque é o final do ano, é a hora de fazer dinheiro, é a hora de trabalhar, os trabalhos chegam aí a ser de 400 horas no total, então é pesado e tem toda uma preparação. E se você nunca parou pra pensar, né, mas você acha que o Papai Noel surge daquele jeito, na cadeirinha dele, do shopping, assim, do nada, pronto? O tempo de preparação pra você virar um Papai Noel chega aí a ser mais de uma hora, mas é no mínimo uma hora. É roupa, é maquiagem, se não tem barba, tem que colar a barba de uma forma que fica bem perfeita. Muitos Papai Noéis reclamam de que a barba falsa incomoda, pinica. O local que essa pessoa aí, que o Papai Noel e seus ajudantes estão trabalhando, precisa ter um camarim, precisa ter um guarda-roupa, precisa ter um banheiro de fácil acesso. Essas coisas são todas vistas antes da empresa de Papai Noel fechar com o shopping, viu? E fora o Papai Noel e a Mamãe Noel, né, que tem toda a maquiagem e figurino, tem os ajudantes que muitas vezes estão ali com o rosto pintado e tal, então precisa de muito tempo de preparação. Então se o shopping abre às 10, meu amor, você tá ali umas 8h30 no mínimo. Outra coisa que você tem que saber é que você tem que pensar como Papai Noel. Isso é um trabalho que pra nós, atores, é uma coisa um pouco mais fácil, né, pensar como personagem. Mas tem gente que não é ator, que vive só como Papai Noel naquele período e depois não faz mais nada de artístico, nada teatral por aí. Mas quando você tá ali caracterizado do bom velhinho, você tem que pensar como ele. Então vai muita improvisação na hora, porque você não pode responder qualquer coisa, você tem que responder como Papai Noel responderia. Então você vai ter que ver filmes sobre Papai Noel, ter que estudar, ter que ver documentários e todas essas coisas pra criar um personagem que sabe improvisar, mas não sair dele. Outra coisa que você tem que saber também é que não são só as crianças que chegam no Papai Noel, os adultos também chegam, hein? Os Papais Noéis de shopping aí relatam que todo dia conversam com adultos também, que a maioria deles pede emprego, pede saúde, pede por alguém da família que tá doente, e inclusive tem um Papai Noel aí que eu li que um cara chegou pra ele, um cara sem as pernas e pediu as pernas. Então é um trabalho que às vezes você tem que lidar com um assunto pesado. Nessas horas você improvisa, você fala que vai ver o que pode fazer pela pessoa, pela pessoa ser boa, inclusive, né, dependendo da sua religião, você fala que vai rizar, vai orar pela pessoa, mas você não pode nunca rir, ou desprezar, ou achar que o problema da pessoa, por ela ser adulta e tal, não é uma coisa séria, né? Se não fosse séria, ela não estaria ali pedindo pra você. Os salários de Papais Noéis, Mamães Noéis e os seus ajudantes variam bastante, né? O Papai Noel protagonista acaba ganhando um pouquinho mais, mas geralmente os salários por 23 dias de trabalho giram em torno de 5 mil reais. Varia bastante, mas geralmente é isso que um Papai Noel tira no shopping nessa época de Natal. Outra coisa que você precisa saber é que existem convenções e faculdades de Papai Noel. Existem as convenções, que são aí onde os Papais Noéis se juntam, né, as Mamães Noéis, os ajudantes, trocam experiências, né, relatam suas histórias, aprendem com as histórias de outros Papais Noéis aí, e todo ano rola essas convenções em vários lugares, de fora do Brasil e também no Brasil. E lá fora existem faculdades de Papais Noéis e no Brasil também. Não sei ao certo quantas faculdades de Papais Noéis existem aqui no Brasil, mas eu sei que existe uma no Rio de Janeiro, se você pesquisar aí no Google, faculdade de Papai Noel no Rio de Janeiro vai aparecer. E é bem legal, eu tava lendo sobre eles. Eles ensinam como, né, ser Papai Noel, Mamãe Noel e os ajudantes ali, que no site eles chamavam de Noeletes, mas eu prefiro chamar só de ajudantes. Nesses cursos de Papais Noéis aí, você não precisa necessariamente ser ator. Como eu disse, você não precisa ser ator pra trabalhar como Papai Noel. Você pode chegar num lugar que tem um curso, que tem um workshop, uma faculdade, né, e falar que quer ser Papai Noel e começar todos os estudos. Tem toda uma parte teatral, né, ensinando como entrar no personagem e também tem todo um cronograma que você tem que seguir quando você tá conversando com as crianças. Você sempre pergunta se ela foi boazinha, se se comportou, se respeitou os pais. Você também pergunta se ela tem comido, se ela tem ido na escola, se tem tirado boas notas. E muitas vezes o Papai Noel ali é um conselheiro, porque a criança, né, fala alguma coisa, pede alguma coisa, às vezes conversa com o Papai Noel, coisas que não conversaria com os pais. E aí o Papai Noel se torna também um orientador e muitas vezes ele dá pequenas orientações pras crianças. Então é um trabalho sério, gente, não é pra qualquer um. Uma coisa também que o Papai Noel precisa saber, né, o que ele aprende no curso também, é que ele nunca promete nada. Ele sempre coloca, vou ver o que eu posso fazer, se você se comportar, se você estudar, se você respeitar os seus pais, aí pode ser que tudo dê certo, ele nunca pode prometer nada. E se você quer trabalhar como o Papai Noel, como o Mamãe Noel, como os ajudantes ali dos Papais Noéis, você pode procurar uma empresa de eventos. Geralmente não são agências de atores que fazem isso, são empresas de eventos. Procura as empresas de eventos mais perto de você, deixa seu currículo, vê se tem um curso perto de você, veja se eles não oferecem cursos, workshops, que daí você consegue sim fazer, você consegue entrar e consegue também descolar uma graninha extra e ter essa experiência, né, que deve ser uma experiência única você ser Papai Noel de um shopping, de um evento ali e entender tantas crianças e viver tantas coisas, tantas emoções diferentes num único dia. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha matado a curiosidade de muita gente que sempre quis saber como era ser um Papai Noel de shopping. Desejo a todos um Feliz Natal pra quem é de Natal e a gente se vê na semana que vem, antes do Ano Novo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dá um joinha, segue também o Atores nas nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também o site, tá tudo escrito aqui embaixo. Vejo vocês na semana que vem, Feliz Natal, fiquem com o Dioniso e Evoé.